Coelhinho Novo Com muitas amigas e muito amor Coelhinho Novo Coelhinho Novo, se és meu amigo Traz um lindo ovo Pra brincar comigo Lê, blê, 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 blão Tocam-se num só cristão Lê, blê, 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 blão Tocam-se num só cristão Afasca uma festa de alegria e cor Com muitas amigas e muito amor Lê, blê, 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 blão Toca o sinuso cristão Tocca o sinuso cristão